Olá pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de matemática? Então vamos lá, hoje nossa aula de número 29 vamos falar sobre problemas de multiplicação. Você sabia que existem várias ideias que podem ser representadas por uma operação de multiplicação? Então vamos resolver alguns problemas e ver algumas delas. Para hoje você vai precisar do seu material básico de anotação, de registro, caderno de matemática, bem caprichado, lápis, borracha, apontador e além disso, vejam lá, uma tesoura, canetinha ou lápis de cor e também seis folhas de papel colorido, sendo duas folhas de cada cor. Vejam só, eu tenho aqui minhas seis folhas de papel colorido. Peguei duas folhas amarelas, duas folhas verdes e duas folhas roxas. Mas e se você não tiver aí folhas de cores diferentes? Não tem problema, você pode usar folhas com padrões diferentes. Por exemplo, você pode pegar duas folhas do caderno, duas folhas quadriculadas, por exemplo, e as outras duas poderiam até ser aqueles encartes de mercado, sabe? Tem outras alternativas. Eu até peguei algumas folhas brancas mesmo e fiz desenhos aqui, fiz padrões, bolinhas, amarelas, roxas e verdes. Se eu precisasse para representar os três padrões diferentes, tá bom? Então, um tempinho lá para que você providencie esse material, já organize aí o seu espaço para darmos início a aula. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Prontinho, vamos lá. Separado o material, organizado aí o espaço. Então, agora é hora de começarmos o registro no caderno, o registro do dia. Pode anotar lá a data de hoje. A data é muito importante, é uma referência para que você possa depois retornar e rever algumas coisas que trabalhamos em aulas anteriores, né? E também pode registrar o nosso conteúdo do dia, problemas de multiplicação. Bem caprichado, um tempinho para vocês. Prontinhos lá? Prontinhos lá? É uma unidade de medida de medida de comprimento, mas não é padronizada. Ela varia aí de um país para o outro, mesmo dentro de um mesmo país. Mas equivale mais ou menos aos 6 quilômetros, é uma distância longa. Bem, e fizeram a representação dos pulos ali do pequeno polegar. Na tela vocês podem ver dois pulos de tamanho 7, de 7 léguas representando, né? Que alcançavam ali 14 posições, 14 avanços na reta numérica. E essa era uma ideia, então, que foi relacionada à multiplicação. Dois pulos de tamanho 7, 2 vezes 7. Além disso, viram também a multiplicação egípcia, que vai trabalhando com dobros. Percebam aqui, uma caixa de lápis de cor equivale a 12 lápis. Dobrando a quantidade de caixas, duas caixas de lápis de cor, dobram-se a quantidade de lápis, viram 24. Dobrando-se novamente, agora não mais duas, agora quatro caixas de lápis de cor, seria equivalente também ao dobro de 24, a 48. A multiplicação egípcia trabalha com essas ideias de dobro. Mas, e se nessa multiplicação quiséssemos saber ali quantos lápis tem em cinco caixas de lápis de cor? Ah, olha só. Poderia pegar. Quantidade, quatro caixas, mais uma caixa, totalizariam cinco caixas. Quantidade de lápis de cor correspondente? 48 nas quatro caixas, mais 12 naquela uma caixa, totalizariam 48 mais 12, 60 lápis. Bacana, né? Também trabalharam com a multiplicação utilizando a ideia de decomposição. Percebam ali que 12 vezes 4 é o equivalente a dizer 10 mais 2 vezes 4. O 10 multiplica o 4 e o 2 também multiplica o 4. 10 vezes 4 é mais fácil de fazer no cálculo mental, é 40. 2 vezes 4 também é 8, total 48. Essa mesma ideia está presente aqui também no algoritmo convencional, que fazemos bastante, usamos bastante na escola. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, uma dezena. 4 dezenas. Jóia? Foi uma aula também bem bacana, né? Agora, hoje, nós vamos continuar aí com os assuntos, com as ideias da multiplicação. E novamente, lembra deles? Lá vem os boborildos. Os bichinhos cheios de problemas, que são problemáticos por serem animais racionais com tendência ao drama. Isso significa que eles são capazes de fazer um dramalhão por qualquer coisinha à toa. Além disso, tem o péssimo hábito de se meter em encrencas. Hoje, vamos conhecer um novo personagem, um novo problema boborildo. É o problema do Rufus. Acompanhem lá. Um dia, as gavetas do móvel do Inhodó emperraram. E ele, então, chamou Rufus, o marceneiro mais famoso do mundo boborildo, para consertá-las. Rufus era um marceneiro com um dom especial. Ele conseguia fazer móveis de madeira que brotavam, davam folhas, flores e até frutos. Tinha gente que o chamava de marceneiro hortifrute. Certa vez, sua fama ficou abalada. E isso aconteceu porque um dia ele se distraiu e fez uma cama com a madeira errada. Madeira da árvore Cedros Carnívoros Famintos. Olha a cama que Rufus fez. A primeira e única vez que o cliente dormiu nela foi um desastre. De madrugada, ao sentir umas mordidas, ele achou que estava tendo um pesadelo. Mas abriu os olhos e viu que aquilo era realidade. O coitado passou uma noite de terror, lutando contra os dentes afiados das flores que brotavam da madeira voraz. Gente, judiação do cliente, hein? Que comprou essa cama do Rufus. Que noite mal dormida, não? Imaginem só. Olha só, quantas mordidas. Ele levou cinco mordidas nas orelhas, quatro nas pernas, sete nos pés, dezenove nos braços e, infelizmente, mais três no traseiro. O cliente, revoltado, foi reclamar e exigiu que Rufus lhe desse três camas novas, das boas, para cada mordida. O marceneiro pediu um milhão de desculpas e atendeu o pedido. Puxa vida, quantas camas o cliente ganhou? Já pensou? São muitas camas, né? E se fosse você, o que pediria o marceneiro? Eu acho justo, né? Que o Rufus tenha atendido ali, feito algum ressarcimento para o cliente, mas três camas para cada mordida, ele levou muitas. Vamos ver quantas foram? Quantas camas o cliente ganhou? Bem, se ele pediu três camas para cada uma das mordidas que levou, então, é importante que a gente tenha o total de mordidas, afinal, né? Olha só, relembrando, foram cinco nas orelhas, foram quatro nas pernas, sete nos pés, dezenove nos braços e três no traseiro. Para cada mordida, três camas. Então, vamos ver quantas seriam para as mordidas nas orelhas? Foram cinco mordidas, né? Para a primeira mordida, o Rufus teria que fazer três camas. Para a segunda mordida, outras três camas. Terceira mordida, mais três camas. Outra vez, três camas. E totalizando, já que foram cinco mordidas, mais uma vez, três camas. Ao todo, três, mais três, mais três, mais três, mais três, quinze, quinze camas. E nas pernas? Foram quatro as mordidas nas pernas, olhem lá. Três camas para a primeira mordida, mais três para a segunda mordida, outras três e novamente três. Três, seis, nove, doze camas ao todo. Nos pés, olha lá novamente, considerando três camas, para cada uma daquelas sete mordidas, teríamos ali vinte e uma camas. Mas tem mais, dezenove mordidas nos braços, né? Mas eu acho que é de tanto tentar se defender das plantas carnívoras, né? Por isso que os braços foram mais atacados. Então, para cada uma das dezenove mordidas, três camas. Vão totalizar aí, já vou dar a resposta para vocês, cinquenta e sete. E as três no traseiro? Três, mais três, mais três, nove camas ao todo. Percebam que todas essas adições que fizemos, e algumas bem longas, inclusive, como por exemplo, relacionadas aos mordidos nos braços, né? Elas são adições onde uma mesma parcela se repete, o mesmo número se repete, está adicionando várias vezes, né? E essa é uma ideia, a de adição de parcelas iguais, relacionada à multiplicação. Representando, portanto, todas essas adições na forma de multiplicação. Olhem lá. As cinco mordidas nas orelhas, então, para cada uma das cinco mordidas, uma, duas, três, quatro, cinco, para cada uma das cinco mordidas, nós fizemos corresponder ali três camas, né? Isso seria o mesmo que representar como cinco vezes o três, que, da mesma forma, é quinze. Para a adição que montamos ali, é referente às mordidas nas pernas. Foram quatro mordidas nas pernas, então, três, mais três, mais três, mais três. Três camas para cada uma dessas mordidas. Isso equivale à representação quatro vezes o três, que, da mesma forma, é doze. Percebeu? Então, podemos representar cada uma dessas adições aí que fizemos por meio da multiplicação. Olha só. Agora, teríamos ainda a dos pés, dos braços, e, claro, a dos traseiros. Do traseiro. Qual seria a representação na forma de multiplicação de cada uma dessas adições? Agora, é com você. Não precisa copiar todo, toda a tela, todos esses cálculos. É só para fazer um rascunho aqui, para imaginar, pense, reflita aí em casa, né? De que maneira ficaria o registro aí da multiplicação para esses últimos três cálculos. Então, vamos conferir aqui juntos. Um tempinho lá para vocês. Um tempinho lá para vocês. Um tempinho lá para vocês. Então, quais seriam os registros aí dessas adições na forma de multiplicação? Vamos conferir? Bem, na adição das sete parcelas de três, né? Foram sete mordidas, três camas para cada uma. A representação seria sete vezes o três, que dá vinte e um. Na adição referente às mordidas dos braços. Olha lá, dezenove. Foram dezenove mordidas? Dezenove vezes três. Cinquenta e sete ao todo. E na última, três vezes o três, que dá nove. Acertou lá os registros, adição, multiplicação, adição de parcelas iguais. É uma das ideias da multiplicação. Vamos em frente. Agora, ainda não respondemos as perguntas. Nós descobrimos aqui quantas camas ele ganhou para cada parte do corpo aí que foi mordida. Mas ainda não sabemos o total de camas. É isso que vamos buscar. Adicionando todas as camas. Então, agora vamos fazer essa adição. Para descobrir quantas foram as camas que o cliente ganhou, temos que juntar aí todas essas quantidades. Portanto, um tempinho lá para que vocês, da maneira como queiram, registrem essa adição e tentem chegar à solução. E depois, no retorno, nós conferimos. 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 Vamos conferir, então? Qual foi a estratégia que você utilizou para chegar ao total dessa adição de todos esses valores? Nós, aqui, vamos começar usando o material dourado. Então, vamos representar a primeira quantidade, que era de 15 camas. Vamos lá? 15 camas. Você já conhece, você já conhece, você já conhece, você já conhece, você já conhece o material dourado. Vou representar com uma dezeno, você já conhece, você já conhece, você já conhece o material dourado. Estão aqui representadas as 12 camas. 21 camas. Duas dezenas e uma unidade solta. Uma, duas, três, quatro, cinco dezenas e uma, duas, três, quatro, cinco dezenas. Sete unidades, sobraram unidades aqui. Então, todas aquelas quantidades, uma, duas, três, quatro... Ah, ainda faltou de nove. Faltaram as outras nove camas. É isso. Olha lá. Vou pôr aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove camas. Jóia? Então, vamos começar juntando aqui as unidades soltas? Bem, temos aqui aquelas nove que acabamos de colocar, nós queremos saber ao todo quantas tem, né? Já temos essas nove, com mais uma, vou pegar uma daqui, são dez. Lembre-se que no nosso sistema de numeração decimal, a cada grupo formado de dez, nós trocamos por uma unidade da ordem superior. Então, aqui as dez unidades, eu já vou retirar e substituir por uma nova dezena. Ok. Agora, tenho mais unidades. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco unidades. Vou juntar a outras duas, seis, sete unidades aqui. Com mais três unidades, eu já formo mais uma dezena. Então, faço uma nova troca. Tá aí, mais uma dezena para o nosso cálculo. Sobraram unidades? Sim, sobraram quatro unidades. Não dá para fazer uma nova troca por dezenas, né? Então, essas quatro unidades vão fazer parte aí da soma, do total. E quantas dezenas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez dezenas. Opa! Formamos um grupo de dez. O que acontece? É isso. Fazemos uma troca por uma unidade da ordem superior. A ordem seguinte, a ordem superior, a da dezena, é a da centena. Então, essas dez dezenas aqui serão trocadas por uma centena. Resultado final da quantidade de camas? Cem, cento e dez, cento e onze, cento e doze, cento e treze, cento e quatorze camas. Foi esse o resultado que você conseguiu aí? Vamos ver? Uma outra forma aqui, que representa um pouco do que a gente fez também ali com o material dourado, seria somar mentalmente aqui, utilizando o cálculo mental, só as dezenas. Percebam aqui, ó, que o quinze, o doze, os algarismos da ordem das unidades e da ordem das dezenas, então foram pegas aqui só as dezenas inicialmente. Esse um, que equivale a dez. Esse outro um, que equivale a dez também. Aqui, do número vinte e um, consideramos o vinte, do cinquenta e sete, o cinquenta, adicionando só essas dezenas inteiras, dez mais dez, mais vinte, mais cinquenta, totalizam noventa. E, num outro cálculo separado, somente as unidades soltas, cinco mais dois, mais um, mais sete e mais nove, que deu vinte e quatro. Bem, então, noventa mais vinte e quatro, cento e quatorze camas ao todo. Mais uma estratégia, olha só, poderíamos ter utilizado também o algoritmo convencional. Nesse algoritmo, nós organizamos aqui cada uma das quantidades, a minha opção foi organizá-las em ordem decrescente. Aqui, comecei com a maior delas e finalizei com a menor. Essa organização respeita as ordens numéricas. Unidades vão ser adicionadas com unidades de cada um desses números. Dezenas serão adicionadas a outras dezenas. Então, vamos representar aqui, aqui são as unidades, aqui as dezenas, e nós iniciamos, assim como fizemos com o material dourado, pelas unidades. Cinco unidades, sete unidades, mais uma, oito. Oito mais cinco, treze. Treze mais dois, quinze. Quinze mais nove, vinte e quatro. Vinte e quatro unidades, lembram-se? Quando formávamos um grupo de dez, nós trocamos por uma unidade da ordem superior. Então, em vinte e quatro unidades, vamos deixar apenas quatro delas soltas, e as outras vinte, olha só, foram trocadas por duas dezenas. Então, duas dezenas serão acrescentadas àquelas outras que já estão ali organizadas. Duas dezenas mais cinco dezenas, sete, mais duas, nove, mais uma, dez, e mais uma, onze. Olha lá, onze, onze dezenas equivale a uma dezena apenas, solta, e uma centena, uma unidade da ordem superior. De uma forma ou de outra, independente da estratégia escolhida, chegamos no mesmo resultado, cento e quatorze. Olha só, o cliente ganhou cento e quatorze camas e se arrependeu amargamente de ter feito aquela exigência. Por que será? Cento e quatorze camas, gente, já pensou? O que você faria com cento e quatorze camas em casa? Certamente ele teve que distribuí-las, né? De alguma forma ali, são muitas camas. Rufus entregou todas as camas novas para o cliente e trouxe a problemática de volta para a sua oficina. Pretendia consertá-la, mas percebeu que havia muitos tipos de plantas carnívoras. Plantas amarelas, verdes, roxas, com dentes afiados, retos e até mesmo banguelas. Mas, uau, quantos tipos diferentes de plantas Rufus encontrou na cama problemática? Vejam que o Rufus é um bom negociante. Ele realmente aceitou que havia cometido um erro, né? E estava tentando consertar, mas ele não imaginava que eram tantas as plantas carnívoras aí que surgiram nessa cama problemática, né? Quantas plantas será que o Rufus encontrou na cama? Vejam que tem três cores diferentes e três tipos diferentes de dentes também surgidos aí nessas plantas carnívoras. Quantas será que são ao todo? Então, olha só. Para descobrirmos aqui quantas plantas diferentes o Rufus encontrou nessa cama problemática, nós vamos utilizar aquelas folhas de papel que você separou lá no início da aula, lembra-se? Então, para cada uma dessas folhas, nós vamos fazer aqui o seguinte movimento. Eu vou fazer com uma e então dar um tempinho para que vocês façam aí em casa também. Pega a folha nesse sentido, dobra ela ao meio. Jóia? E então, vou dobrar mais uma vez, no outro sentido agora. Mais uma vez. Olha lá. Tá? Então, peguei ela nesse sentido, dobrei ao meio e dobrei mais uma vez. E agora? Agora eu vou fazer o corte. Olha só. Vou pegar exatamente no meinho aqui e cortar. Pronto. Eu já tenho aqui a minha representação de uma plantinha roxa. Estão vendo? Ela abre a boquinha assim, ó. Depois, para fazer as possibilidades de dentinhos, nós vamos... Você vai precisar da canetinha também. Mas, por hora, um tempinho para que você pegue suas folhas aí que você separou. Faça esse recorte e consiga suas folhinhas em formato de planta carnívora. Jóia? Um tempinho lá para vocês e já retornamos. Tchau. 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 Prontinhas as suas plantas carnívoras? Eu estou com as minhas aqui, olha. As roxinhas, as verdinhas e as amarelinhas. Não sei quantas vamos usar, não é? Porque, afinal, não sabemos quantas eram ao todo as plantas que o Rufus... As plantas carnívoras que o Rufus encontrou lá na cama, né? É isso que estamos buscando. Então, nós vamos representar. Eu aqui vou utilizar três diferentes formatos de dentinhos. Os dentinhos afiados, os dentinhos retos e até as plantinhas sem dentes, as banguelinhas. Você aí em casa pode fazer para representar esses dentes, pode usar canetinha e fazer um traçado ali que representa dentinhos afiados, um outro mais quadradinho que represente dentinhos retos, né? E nada nas plantinhas banguelas. Vamos lá, então? Então, começamos com as plantas amarelas. Olha lá. Quais são as possibilidades de plantas amarelas que o Rufus encontrou? Uma plantinha amarela com dentinhos afiados. É um tipo de planta. Uma outra possibilidade seria a mesma cor, a plantinha amarela, mas dessa vez com dentinhos retos. Veja só. Ou ainda, pode ser plantinha amarela e sem dentinhos, as banguelinhas. Aqui estão as três possibilidades de plantinhas na cor amarela. Vamos ver com as outras cores? Na cor verde agora, a mesma coisa. Poderiam ter dentinhos afiados. Vou pôr aqui pra trás. Ou então, a mesma plantinha verde, mas agora com dentes retos. Dentinhos retos. Ou ainda, a mesma plantinha verde, mas agora com só a gentivinha. Banguelinhas. Joia! Olha aqui, já temos um, dois, três, quatro, cinco, seis tipos de planta. O que mais? Ah, ainda faltam as plantinhas roxas, não? Uma plantinha roxa que poderia ter dentinhos afiados. Aqui. Uma plantinha roxa com dentinhos retos. E finalmente, opa. E finalmente, uma plantinha roxa sem dentinhos. Só com a gentivinha. Cadê? Aqui. Quantos tipos diferentes de plantinhas nós conseguimos obter aí com essas características? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove tipos diferentes. Que legal, né? Depois da nossa aula, você pode pegar as suas plantinhas aí e caprichar ainda mais nelas. Deixá-las com mais cara de mal, de plantinhas carnívoras. Vejam, a gente tem também uma outra possibilidade de registro, né? Se não tivéssemos ali as folhinhas e os dentinhos, para descobrir essa quantidade total. Percebam que eu organizei ali um quadro com as informações de cores das plantas aqui, ó. Na primeira linha, as informações correspondentes aos diferentes formatos de dentes na primeira coluna. Então, nós poderíamos ter para a plantinha de cor amarela. Percebam, olhem lá na tela. Flor amarela de dentes afiados. Ou então, a flor amarela de dentes retos. Ou ainda, banhuelinha. A mesma coisa para a flor verde. Poderiam ter dentes afiados, dentes retos ou sem dentes. E a flor roxa? Flor roxa com dentes afiados. Como é que ficaria? Olha lá. Flor roxa com dentes retos. Como é que ficaria? E a flor roxa sem dentinhos. Diferentes representações, diferentes caminhos para se chegar à mesma resposta. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove diferentes tipos de flores. Além desse registro com desenhos, uma outra forma também seria apenas fazer as anotações. Olhem lá na tela. Flor amarela e os três tipos de dentes. Para a flor verde e cada um dos três tipos de dentes. E o mesmo para a flor roxa. Totalizando, então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove tipos diferentes de plantas carnívoras. E essa é uma anotação que é importante que você tenha no seu caderno também. Jóia? Então, nesse momento, você vai anotar esse registro que tem ali o resumo desse nosso problema com o Rufus e uma das representações de como chegamos à resposta. Um tempinho lá para vocês. 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 Então, agora eu vou chamar a professora Lucilene, porque é a hora do nosso quiz, nossas perguntinhas finais. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos, então, para o nosso quiz, nossas perguntinhas finais. Primeira pergunta. Essa resposta você tem lá na história. Olha no início, não é? Três camas novas. Muito fácil. Segunda pergunta. Quantas casinhas finais. três camas finais? três casinhas? três, seis casinhas? ou nove casinhas? ou nove casinhas? Calculamos, né? Calculamos o número de combinações, né? três casinhas finais, né? Temos, né? Temos, né? Temos, como plantinhas de três cores e três diferentes tipos de dentes. Montamos também quadros e esquemas, né? Aquele esquema que vocês registraram ali no caderno chama-se Árvore de Possibilidades. Nome bacana, né? E ele representa aí as quantidades de combinações possíveis. Além disso, aprendemos, é claro, com o Rufus, que pode ser muito, muito perigoso se distrair no trabalho. Tadinho, ele se distraiu e vejam só no que deu, não é verdade? Então, por hoje era isso. Fiquem bem e espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!